Boa tarde alunos, alunas, vamos para essa última aula de diodo onde nós vamos abordar hoje uma aula rápida abordar sobre grampeadores e ceifadores, certo? Então o que que vem a ser, então nós vamos, os dobradores, eles são dobradores de tensão que são utilizados para fazer fonte de tensão com valores superiores à tensão de entrada da rede de uma maneira mais barata e os ceifadores, como a gente vai ver, eles são o tipo de circuito que eles vão fazer deslocamentos ou criar offsets e sinais, tá? Então o primeiro que nós vamos ver hoje são os grampeadores, tá? Então, quem que vem a ser um grampeador? O nome inglês é enclamper, né? Grampiar, acredito eu que seja, grampear seja o que? Você pega e, você não pega um papel e grampeia ele aqui em cima? O ato de grampear seria você travar algum sinal elevando a tensão geral do sinal, tá? Então, dizer o que é um grampeador, e acho que é mais fácil primeiro desenhar aqui, tá? Eu vou desenhar aqui primeiro. Então você tem um sinal, né? Variando ao longo do tempo, certo? Aqui, por exemplo, 1 kHz. E você tem o sinal, ele vai criando tensões superiores a zero e tensões inferiores, né? Negativas, né? Então você tem tensões positivas e tensões negativas sempre que é acima do quê? Do zero volts, que é o nosso terra, tá? Então você tem um referencial de zero volts e você tem instantes que ela está com a tensão positiva em relação aos zero volts e instantes que ela está negativa em relação aos zero volts. Ou seja, você tem uma referência do seu sinal que é o zero volts, né? Que é o nosso terra no nosso circuito. Então o que você vai fazer? Você vai mudar essa referência. Essa referência não vai mais ser zero volts. Ela pode ser positiva ou negativa, essa nova referência. Então você vai transformar a referência da excursão do sinal, né? A excursão é... Ela sobe, excursão positiva ou ela desce, né? A excursão negativa, tá? Então esse tipo de circuito é um tipo de circuito que ele vai jogar o sinal para ter uma referência acima ou abaixo. Então esse sinal que estava aqui, ó, ele vai, por exemplo, deslocar todo, praticamente todo para cima. Ou, de maneira contrária, né? Esse sinal que ele tinha uma referência de zero volts, né? Em relação a todo o circuito, né? Ele pode, né? Ele pode descer, né? E aí ele vai ficar dessa maneira aqui. Nossa, ficou bem feio aqui agora. Tá? Tá? Nossa! Tá feio, mas tudo bem. A gente não sempre acerta, não, tá? Tá bonito. O passarinho tá deixando o quadro bonito. Então é isso aí. Ele desceu, né? Então ele tava dessa maneira aqui. E aí ele desce, tá? Então, aí eu vou demonstrar isso. Como que isso é feito? Então a gente usa um diodo junto, associado a um capacitor. Pra gente fazer o quê? É um capacitor polarizado, tá? De alto valor. E para que esse circuito funcione, ele deve obedecer essa relação aqui, ó. Você pegar a resistência de saída aqui do circuito, multiplicado pela capacitância, ela tem que ser 100 vezes maior, pelo menos 100 vezes maior do que o período. O período é o quê? A frequência que eu tô trabalhando, né? No caso aqui, eu tô simulando um sinal de telecomunicações. Eu tô usando a frequência de 1 kHz e o período, obviamente, vai ser 1 milissegundo, tá? Então, 100 vezes 1 milissegundo, multiplicar a resistência pela capacitância, tá? Tem que ser pelo menos 100 vezes isso aqui. Então, pro nosso exemplo aqui, eu tô usando um capacitor de 470 microfarads, tá? Com uma resistência de 1 kHz, né? Esse valor tem que ser maior, tá? Eu posso multiplicar aqui pra verificar essa relação aqui, ok? Então, vamos lá. Então, o que que acontece aqui? Eu apliquei o sinal. O que que vai acontecer? Nos primeiros instantes dos semiciclos positivos, o que que vai ocorrer? O capacitor... Desculpa, nos semiciclos negativos, né? Onde tá o positivo aqui embaixo, ele está... O sinal está polarizado dessa maneira aqui, ó. Nesses primeiros instantes, o que que vai acontecer? O diodo vai entrar em polarização direta E vai circular corrente Através dessa malha aqui, ó. E o que que vai ocorrer no momento que circula a corrente? O capacitor, ele vai se carregar com o nível máximo de tensão do sinal, tá? Então, pra nosso exemplo aqui, eu tô usando 1 kHz com 5 volts de pico, tá? E aí, o que que acontece? Esse capacitor, ele vai se carregar com esse valor. Depois que ele carrega, o que que vai acontecer? Ele vai estar carregado e vai deixar passar o sinal alternado. Porque o capacitor tem essa propriedade de sempre deixar, né? Nem sempre, né? Depende do valor da reatância. Mas ele é como se fosse um curto-circuito pro sinal alternado. Ele não barra a corrente alternada de passar, de ser propagado pro circuito. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai estar carregado, ele vai deixar a tensão alternada passar e ele vai estar carregado. Com isso, vai acontecer o que? Ele vai deixar, ele vai aplicar na carga uma versão deslocada pra cima, né? Do sinal original. É 100%. E como é que vai estar isso aí? Vai ser 100%, então vai, teoricamente, se eu somar o valor do pico com o valor do máximo do sinal, ele vai deslocar 100% e vai ficar uma senoide dessa maneira aqui, ó. O valor máximo vai ser duas vezes o valor do pico. Teoricamente, sim. Mas o que acontece? Na hora que o capacitor se carrega aqui, ele tá, o diodo tá polarizado diretamente, então eu tenho uma queda de tensão de 0,7. Então, o valor máximo aqui da onda vai ser duas vezes o valor de pico menos 0,7 volts, tá? Então, eu vou descontar a queda de tensão de 0,7 volts no momento que a malha que tá carregando o capacitor aqui, ela tá sendo alimentada pelo diodo. Então, vamos ver isso na prática aqui no simulador, tá? Ela tá aqui, ó. Peraí, isso aqui é o outro. Aqui, ó. Tá, então, aí eu posso ter, como eu já adiantei pra vocês, grampeadores positivos e negativos, tá? Tá, então, qual que é o macete pra entender isso? Primeiro, o grampeador positivo, né, o próprio dívida de malvido não recomenda a gente entender dessa maneira. E se ele vai deslocar o sinal pra cima, o diodo tá virado pra cima. Se ele vai descer o sinal, né, de maneira que o sinal tenha somente valores negativos em relação do aqui pra frente, em relação ao novo, em relação ao terra já existente, o diodo vai estar virado pra baixo. Tá certo? Eu vou explicar o grampeador negativo, mas vamos ver como que fica isso aqui. Tá, eu criei esse circuito aqui, ó. Grampeador com modelo diodo genérico, um resistor de 10K na saída, um capacitor de 50 micro, ok? Então, a senoide de 5 volts com 1 kHz. Vamos simular. Tá? Apareceu esse aqui, mas esse é do outro exemplo que eu vou dar. Então, vamos minimizar aqui por agora. Olha o que aconteceu. Esse aqui é o sinal original, ó. Tá? Mais 5 volts, menos 5 volts. E aí o outro foi deslocado pra cima aqui, ó. Só que o valor mínimo dele, se ele fosse pra ser 100% deslocado pra cima, ele teria que ter aqui 0 volts, tá? E ele não tem 0 volts. Ele tem, se vocês vão ver aqui, vai ter mais ou menos menos 0,7 volts, ó. Olha lá. Menos 724 milivolts. Ou seja, ele desloca quase tudo pra cima. Certo? Agora, é... E o semi... Não tem muito mais o que brincar aqui, tá? Então, é... O circuito é esse, tá? É um assunto relativamente simples, tá? Que é o último que nós vamos abordar aí. E aí eu vou virar esse... Se fosse um eletrolítico aqui, eu teria que virar ele. E eu vou virar o diodo pra baixo pra ver o que acontece, tá? E a teoria sobre como o grampeador negativo funciona, ela é complementar ao grampeador positivo, tá? Então, eu coloco um capacitor eletrolítico polarizado aqui, capacitor de alto valor. Não preciso de colocar isso, senão ele tem espaço, porque ele não vai levar em questão aí a química do capacitor. E aí eu coloco o diodo virado pra baixo, tá? E aí o diodo virado pra baixo, eu posso... É... Me adiantar que, na hora que vier o semiciclo positivo, o que que vai acontecer? Vai fluir corrente por essa mara aqui. Carregando o capacitor, tá? Aí ele pode demorar uns dois, três ciclos, né? Do semiciclo positivo pra se carregar. No momento que ele se carrega totalmente, vai acontecer o quê? Ele vai deixar passar o... O sinal, né? Porém, o que que vai acontecer? Vai acontecer, tá? Que eu vou ter como se fosse uma bateria negativa somada ao sinal original. Isso vai fazer com que eu tenha um deslocamento de offset negativo pra sinal. Então, olha o que você vê. Aí, eita. Parabéns, você venceu. Para você ver. Essa aí não vai editar não, tá? Pode deixar. Então, olha aqui, ó. Tava o sinal dessa maneira. Aí eu apliquei o grampeador negativo. Ele não vai ficar bonitão, né, gente? Não perdoa, tá? Uma casca veio, outra avessava o asfalto. Mas ele vai descer o sinal assim, tá? Então, é isso que acontece, tá? Então, eu vou... Vou simular aqui. Então, o que que eu faço? Seguindo o raciocínio anterior, eu vou pegar o diodo e... Rotacionar ele. Virando pra baixo, tá? Botou bonequinha de cabeça pra baixo. Aí ele vai descer o sinal. Eu posso colocar aqui um valor de capacitor menor pra vocês verem que o deslocamento demora um tempo, tá? Então, olha lá. Ele já deslocou de cara, já desceu lá, tá vendo? De cara. Se eu colocar os valores de capacitor menores, ou maiores, não é verdade? Vou colocar aqui 100 micro. Eu acho que demora mais pra carregar esse capacitor. Na verdade, não deu muito certo, não. Acho que eu teria que pegar o resistor menor. Deixa eu fazer esse experimento aqui, ó. Vou botar pra 50 micro. Vou colocar um resistor aqui, por exemplo, de 2K. Não foi o suficiente, né? Mas, enfim. Daí vocês podem ver que, em amarelo aqui, ó, ele desceu o sinal. Então, entrou roxinho, um sinal com pontos mais positivos em relação a zero, outros pontos mais negativos em relação a zero. Então, ele tem semiciclos positivos e negativos. E aqui eu apliquei um deslocamento, né? Ou melhor, um grampeador negativo, pra que ele tenha praticamente só tensões negativas em relação aos zero volts. Então, esse primeiro assunto aí, é isso. Então, basta apenas vocês verificarem essa constante aqui, pra ver se o projeto vai funcionar ou não. E saber como é que vocês montam e projetam o grampeador positivo ou negativo. Tá? Agora nós vamos pra segunda parte e final da última assunto aí de diodos. Então, vamos lá, gente. Dobrador de tensão. Assunto pra finalizar a parte de diodo aí. Eu tenho uma... O que é um dobrador de tensão? É um arranjo diferente do que vocês viram, mas não deixa de ser uma fonte de tensão. Ela é uma fonte de tensão que vai fazer com que você cromize cobre. Por quê? Você não precisa de umas relações de espira tão grandes pra conseguir elevar a tensão o tanto que você queira. Então, você pode ter um transformador com a saída de tensão. Então, por exemplo, um pra um, entra 127, sai de 127. Depois eu dobro, por exemplo, tá? Eu tenho um amplificador da Philp, que ele dobra só a tensão aqui e só dobra pra 200 volts. E depois ele usa um dobrador de tensão pra conseguir a tensão que ele queira, né? E aí, como é que ele corrige isso? Porque esse tipo de dobrador de tensão, ele tem um ripple grande, tá? Ele é a ondulação aqui, é... Não fica... Se você deixar o valor de capacitância baixa aqui, a ondulação fica grande mesmo. Então, porque vai somar o ripple desse com o ripple desse. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que conseguir colocar no projeto um valor de capacitância maior aí. Tá certo? E como que ele funciona, o dobrador de tensão? Como eu disse, ele é pra... A utilização deles é pra que você possa fazer projeto de transformador mais barato, senão eles crescem em volume pela utilização de muitas voltas no secundário aqui. E como é que você vai... Como é que ele funciona? Vamos pro funcionamento dele. Então tá. Primeiro, o semiciclo positivo. O que que vai acontecer? O semiciclo positivo, ele vai induzir no secundário uma tensão com essa polaridade aqui. A gente pode ver que essa malha aqui, ó, vai conduzir. A malha do diodo de cima. Ele, ao conduzir, o que que ele vai fazer? Ele vai forçar um carregamento do capacitor. Vamos chamar ele aqui de capacitor 1. Um capacitor 2 aqui. Então ele vai forçar e aqui ele vai atingir a tensão de pico do acenoide aqui, tá? Então vamos supor que a tensão, o Vp, é... No nosso caso aqui, vamos supor que seja... No caso ali, 16 volts, lembrei. Então ele vai atingir o que uma tensão vai ser carregada com 16 volts. E, obviamente, vocês podem ver a outra malha aqui, ó, sendo alimentada aqui, ó. Olha aqui ela aí. Ela vai estar negativo, positivo. Então esse negativo com positivo aqui, ó, vai fazer com que esse diodo de baixo bloqueie a tensão e esse capacitor aqui não seja carregado. Ok? Beleza. E no semiciclo negativo, isso vai se inverter, tá? Isso vai se inverter. Então o que que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Vamos inverter a polaridade da transformador. Positivo vem pra cá, negativo vem pra cá. E aí, esse... Olha aqui, ó. Se esse cara, essa malha aqui, ó, esse capacitor já vai estar carregado, tá? Então ele vai agir como se fosse uma bateria, tá? E ele pode descarregar pra cá, no resistor, na medida que o circuito vai trabalhando. E, olha aqui, positivo, negativo, positivo, negativo. Então esse diodo aqui vai estar o quê? Polarizado reversamente. Ele não vai conduzir, certo? Porém, esse diodo aqui, olha bem pra vocês verem. Esse diodo aqui, tá? Positivo vai estar aqui, nesse ponto, olha aqui, ó. Se a gente olhar aqui, aqui vai estar positivo. E aqui vai estar negativo. Tá ligado aqui em cima. Então, o que que vai acontecer? Esse diodo vai estar polarizado diretamente. A corrente vai fluir por esse nó aqui. E esse capacitor, o capacitor 2, vai ser carregado com a tensão de pico do semicírculo negativo. Então, o que acontece? Então, e aí, no próximo ciclo, né? Vai acontecer a mesma coisa, né? No semicírculo positivo. Novamente, esse diodo, o diodo 1 vai carregar, vai carregando esse capacitor aqui. Inverteu o semicírculo negativo, tá? Aí, vai aparecer essa tensão. O diodo 2, né? Vai conduzir e vai carregando o capacitor 2, tá? E aí, o que que vai acontecer? Vou ter esse capacitor aqui com VP e o capacitor 2 com VP também. Como consequência, na saída do circuito, eu vou ter a soma dos dois capacitores. carregados. Isso vai fornecer a nossa carga uma tensão, com duas vezes a tensão de pico do nosso transformador. Ok? Então, isso aqui, eu comprovei pra vocês que isso aqui é um dobrador de tensão. Então, vamos ver aqui, ó, no simulador, que fica mais claro de ver a ideia que eu disse. Então, aqui tá a saída, tá? Vocês podem ver aqui a saída do grampeador. Pera aí, então, deixa eu fechar o grampeador. Então, tá exatamente o mesmo circuito que eu desenhei ele. Então, vocês podem, primeira coisa, vamos ver se aqui, vamos ver a saída do, primeiro, a saída do transformador, tá? Então, a primeira coisa que eu quero ver é a saída do transformador, aqui, ó. Cadê o resultado? O que é o resultado? Não tá aí Pede assim Olha lá, ele tá abrindo aqui Tá escondido Então, olha aqui Esse aqui é a minha onda De saída, em amarelo É aproximadamente um pouquinho maior do que 18V Vamos pegar o valor dela pra gente ter precisão Aqui O valor dela é 17.8V Tá E Vamos ver Essa aqui E aí quero ver o que que tá sendo carregado No capacitor 1 Vamos ver aqui Olha lá No capacitor 1 Ele vai Se carregando Com o valor próximo Muito próximo Certo? Só que o ripple dele é grandinho Tá? E aí eu quero ver o que que o capacitor 2 Tá fornecendo De tensão Tá? O capacitor 2 Ele tem uma defasagem Né? Porque ele é carregado Semiciclo negativo Igual eu disse Em relação Ao capacitor 1 E essas ondas aqui Elas vão se Juntar Na carga Tá? Eu vou ter uma soma Dessas tensões Na carga Olha aqui Em vermelho Certo? E aí eu tenho Aproximadamente Pro nosso exemplo aqui Uns 30V De tensão De saída Ok? O ripple Como eu falei pra vocês O ripple vai somar Então é uma fonte De tensão Ah, como é que eu melhoro isso? Gostei Tá? Eu quero fazer Aí o que que vocês tem que fazer? Vocês tem que Usar capacitores de valores Bem alto aqui Vamos supor que eu ponho 200 e 200 Tá? Mas assim Tipo O capacitor 2 Ajuda Somando Ajuda A dar um ripple menor É isso? Ele soma Um armazena tensão Outra armazena tensão E aí soma as duas tensões Tá? São como se fosse fontes Independentes Que somam Pra dar uma saída dobrada Né? Como se fosse isso Tá? É como se fosse o seguinte Você tem duas caixas d'água Em casa Um pega um O outro pega o outro Depois você soma no final Tá? Como se fosse a coisa Mais ou menos assim Tá? Aqui Cadê? Ele tá minimizando Aqui Tá 70 Olha lá Aí eu diminuí o ripple Somando Aumentando o valor Da capacitância Tá certo? Então é isso aí gente O que eu tinha pra falar É isso aí A aula que vem A gente Vai mostrar o ceifador Aqui O grampeador Desculpa Aqui Mostra aqui Vou ter esse grampeadorzinho Aqui Tá aqui em marfo Tá Tá muito bonito Né? Como todo Experimento de Pronto-bordo Não fica aquela beleza Mas o importante É vocês verem aqui Ó Deixa eu aumentar a escala Aqui E subir aqui Position Tá? Ele Chegou assim O sinal O número 2 Pequenininho Aqui Vocês podem ver Que ele Chegou o sinal Alternado Deixa eu mudar A escala Do 1 Tá vendo? Ó E depois Ele Subiu Subiu O sinal Através do grampeador Então ele chegou Alternado aqui Tá? E ele foi deslocado Pra cima E ficou Só o 0,7 volts Aqui Residual Aqui Por causa do diodo Que faz carregar o capacitor Ok? Gente Então Pra finalizar O Já estamos no dia seguinte Aí eu Fiz um Apêndicezinho Aqui ó Eu montei um dobrador De tensão Olha aqui ó Ele aqui ó Os dois capacitores Em cera Igual nós estudamos Lá no No esquema Tá? Igual está aqui ó Deixa eu ligar a TV Aqui Tá apontando Até ligar Então Logo a gente Os dois capacitores Os dois Diodos É O Layout Do circuito Ah Eu acho que Ninguém sem querer O computador Ah não está lá Então Esse Circuito aqui Tá? Que nós estudamos Tá? Aqui Tá? Então É Vou dar um Pum Ligar ele Olha Bem Mostra aqui Pra eles Aqui ó Aqui ó Está com Uma 921 milivolts Por aí né Então A gente Melhor descer aqui ó Então O que está acontecendo Aqui ó A gente vai Reposicionar Reposicionar Aqui ó Tá? E aí Eu vou ligar ele Tá? Lembrando que Esse aqui é o mesmo Transformador Das aulas anteriores De 12 mais 12 Tá? Então Quanto que eu consigo Tirar com esse Dobrador de tensão? Vamos lá Aí olha lá Na tela Ó Liguei Olha lá Subiu ó Tá? E aí Eu estou com Um valor médio De tensão Tem algum Mal contato Aqui ó Tem algum Mal contato Aqui Esse aqui Tá dando Mal contato Olha lá Mais 71 volts Olha lá Tá com Mal contato No rabicho Aqui ó Isso quer dizer O que? Quer dizer Vamos lá Quer dizer O que? Que de pico A pico Com transformador De 12 Mais 12 Né? Que dá 17 De pico Que Que dá a realidade Da 32 Eu consegui 71 Ou seja Eu dobrei A minha tensão Nessa fonte Que Se comparado Ao que eu teria Numa fonte De tensão Com ponte Tá? Então Aqui Vamos agora Medir o transformador Mesmo Tá? Esquece o meu Dobrador Então Deu 71 volts 71 volts De tensão Contínua Eu vou pegar O próprio transformador Aqui E ver O quanto Que ele dá Tirar Essas capacitoras Aqui ó Vou deixar Do mesmo jeito Aqui ó Tirar Qualquer coisa Que possa Forçar Um curto circuito Aí desfiz Tudo Não tem problema Não aqui ó Então Quer dizer Que o meu Transformador Que tinha Auto 7 Não tem nada Ligado aqui Não né? Olha lá Que ele tinha De pico a pico 72 volts Né? Ou ciclo RMS De... Se bem que eu não posso confiar Nesse aqui Não, né? Então Ele tem de pico a pico 72 Ou seja Ele tem 36 volts Né? Mais ou menos 36 volts Eu consegui Eu consegui Gerar Uma tensão Contínua De 72 volts Tá? Ou seja É... 36 de pico Gerou 72 volts Contínua Ou seja Moral da história É o que? A tensão de saída É o pico a pico É o valor mínimo Até o valor máximo Certo? Então vamos Completar O nosso raciocínio Aqui Desligar Esse negócio Aqui Não vai deixar Isso ligado Direto Não Então Pra É... Resumir O que nós aprendemos Aqui De fonte De tensão Dois diodos Ligados Retificação De onda Completa Aqui Ó Tá? É... Olha lá Diferença Entre Retificação Tá? Então Com dois diodos Vamos colocar Aqui Ó Entre Retificadores Tá? Retificadores Ret Fic 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 Então Se eu tenho O retificador Tá? Retificador Com dois diodos Que é esse aqui Ó Retificação De onda Completa Com dois diodos Que é esse cara Aqui ó O que que eu produzo Na saída? Tá? A saída É Eu tenho Vx Um transformador Do tipo Por exemplo No nosso caso Aqui Doze Mais doze Nosso exemplo lá ou Vx mais Vx, a saída vai ser o Vx vezes raiz de 2, a saída máxima teórica, né? Então, para o nosso caso aqui, deu 12 vezes raiz de 2, tá? É a tensão que dá na saída. A retificação em ponte, aí eu tenho a opção de jogar a ponte desse enrolamento ou a soma dos dois enrolamentos. Então, no caso aqui, se eu quiser uma tensão máxima, vai ser 12, aqui ó, a saída vai ser Vx, que pode ser Vx mais Vx, mas a saída máxima, se eu quiser usar o enrolamento maior, vai ser 2 vezes Vx vezes raiz de 2. Certo? Então, 24 vezes raiz de 2, certo? Que vai me dar os 36 que nós vimos ali, tá? E se eu usar o dobrador de tensão, eu vou pegar o meu valor de saída, vai ser o valor máximo somado ao valor negativo. Ou melhor, 2 vezes o valor máximo, que é o 72 que a gente obteve ali. Ok? Então, nós temos essas configurações mais comuns e a gente pode também usar o dobrador. Então, resumindo aqui, só para fechar o raciocínio. Dois diodos, né? Dessa maneira, vai ser o Vx. Retificação em ponte, eu posso usar o Vx. É Vx vezes raiz de 2, tá? Valor máximo. Retificação em ponte, eu posso fazer pegar o transformador de um lado ao outro, sem o center tap. Então, vai ser 2 Vx vezes raiz de 2. E com o dobrador, vai ser 2 vezes o Vx, né? Vezes raiz de 2, tá? Ou seja, para o nosso exemplo lá, para esse mesmo transformador, nós podemos ter 16,9, tá? Com esse cara aqui, 36,9. E você colocou 2x, para não confundir o pessoal, que é Vx, né? A Vx, é Vx. Porque senão vai ser duas vezes, duas vezes o Vx, aí, né? Então, duas vezes o Vx vezes raiz de 2. Então, aqui o máximo valor teórico é 16,9. Aqui 36. E com o dobrador, dobrador de tensão, que é esse cara ali, vai ser 72 volts. Certo? Então, beleza. Beleza. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.